Eu sempre parei Eu sempre parei assim Eu já pedi pro Igor vim buscar Caralho Caralho Tu não pegava não? De porrada não Para, para De porrada claro que não Não é assim não É assim ó Tem um que é assim ó Não sei se tu vai pegar a câmera Mas tem um que é assim ó É um que é assim Não cara melhor não Inclusive vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto O bagulho já ta doido aqui chega pra cá Vamos falar merda hoje a gente vai falar merda Certo? Vou começar com uma pergunta muito Polémica muito Muito perniciosa e E atenta com A autonomia Eu curto o cu De dar? Não, não, comer Se liga, você vai votar no Bolsonaro? Pra que? Pra presidente? Não, pra sua irmã, filha da puta Claro né? Tu não tem irmã? Eu sei que não tem irmã Eu tenho irmã Eu tenho irmã Eu tenho irmã? Tem prima? É boa Tu não tava no casamento dele? Não sei, eu tava mas eu não fiquei olhando a prima dele Isso tudo é um personagem, eu não como a prima dos outros Tá ligado? Espero que não Mas tem prima Ela é prima de alguém É verdade Miserável Mas então, tu tem prima boa? É boa a prima dele? Bastanta Como é que ela é? Escreve ai pra gente Gostosa Gostosa como? Tudo Tu pegava? Agora não Por que que tu não pegava? Explica ai Que eu to namorado Ah, o Isa é um rapaz muito namorante Tá apaixonado É E hoje é um dia muito especial rapaz Vocês não sabem Deve saber porque eu já falei Mas hoje é aniversário dele Falou? Falei Por que tu falou? Porque eu não respeito a privacidade dos outros É Fica me divulgando Porra Nem canal eu tenho cara Tem mesmo não E se tivesse seria uma merda Não teria vídeo por 2 semanas já Caralho É que eu to doente Tu tá doente? Tô Essa foi a bronca que tu meteu? Mal tava doente Não então Tô indo pra fazer um especial cara No aniversário dele É então Eu to fazendo um especial de um mês sem vídeo Caralho Que nem ontem É o contrário É o contrário Entendeu? Se liga ontem Foi ontem Teve um piroca moleque Um piroca ai Ele disse que eu não comento aqui nos vídeos aqui O piroca mando assim O canal dele é o seguinte É 100 mil sem vídeos E o médio tem tipo 40 mil inscritos Tá ligado? Caralho Quero Quero É Ele só vai fazer um especial de inscritos Não Não é assim O nome do canal dele é 100k 100 vídeos E ai o filho da puta tem as 40 mil inscritos E não tem nenhum vídeo mesmo Tá ligado? Seguindo é sacanagem Caralho Olha só que viagem É tipo votar no macaco te ama prefeito né cara É Vamos zoar Vamos foder A vida do amiguinho Mas por falar nisso Assim não nisso exatamente Mas algo similar Vocês viram Vocês já viram o vídeo da careca Não zoa Eu vi da mina com câncer aqui no nosso canal Tu viu? Achei maneiro Caralho a mina a mina tem câncer Ou tinha né? Tinha Ela disse que tá curada Mas ela tá se tratando Ela tá se tratando Tem um Ela tem algumas coisas na voz Alguma coisa assim Mas ela fez um vídeo moleque Que ela falou que tinha o sonho de ter um canal Aí o vídeo Acho que ela publicou essa porra desse vídeo ontem Ontem Ela tá com 1 milhão de inscritos 500 mil inscritos já 1 milhão de views 500 mil inscritos Mas só no facebook ela tem 2 milhões e meio de views Pra tu ver Nego tá falando que é possível que ela bate Se esse ritmo continuar Ela vai bater o recorde do porta dos fundos Que até hoje é o canal Que tem Que fez 2 milhões de inscritos mais rápido no Brasil né Então Ajuda porra Vai lá CarecaTV Vou deixar aqui na descrição também A gente precisa falar mais merda Vai lá Porra Também custa alguma coisa séria Porra Puta que pariu É mesmo É mesmo Vamos voltar aqui Lula Lula E aí Vamos falar merda Vamos falar merda Lula E aí Não precisa falar mais Rapidinho não precisa falar não Faz um silencio ai Vamos ver se pega Não pega sim pô Só fazer aqui assim que pega É o panelaço É o panelaço E caralho ela ta falando Não sei se é ela Caralho Panelaço Ao vivo Porra viado Ela fez o diário oficial Sai duas vezes no mesmo dia Só pra botar o dolo de ministro Puta que pariu Acho que ta muito alto aqui agora Não cara Lá no trabalho só sai isso Caralho viado Panelaço ao vivo O bagulho aqui mané Caralho Caralho Deixa eu ver essa porra aqui Pera ai Ah não parou de ir Ah que lindo O bagulho Caralho Caralho O Brasil é muito comédia Calma ai que eu vou protestar contra você Tem 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 Ah não pô Porque vagabundo protestou já pra caralho ai Resposta que a gente tem é Botar outro filha da puta Se tu for pro protesto Tu não pode nem levar os cachorros Que tu é da elite branca opressora Ah É viado bagulho doido Acho que agora eu fico alto Em primeira mão o panelaço Panelaço do caralho mesmo Puta que pariu Caralho Cadê Bota na Eu falei novo Bota ai naquele negócio que eu uso Bota ai no sol Bota no sol Bota no sol A bola Aquele negócio tu curta Televisão O arcoíro Desenha o arcoíro O arcoíro O arcoíro O arcoíro Desenha esse negócio que vocês sabem O arcoíro O arcoíro Tá na minha mão O arcoíro Desenha a flor Agora entendi como é que é o pensamento Não consegue né Não consegue Não consegue Enfim gente olha só Hoje é aniversário do hino A gente vai sair então É Cantando o que? Não sei Meu amor Essa é o último oração Para parou Olha só Valeu Até a próxima ai O arcoíro Tchau